Olha isso, olha isso, e a galera vai vibrando muito, são os brabos, os brabos, os mais brabos. 50 mil sócios torcedores, muito top, muito top. A torcida do Cruzeiro é realmente top demais, vocês são brabos demais, muito parabéns à torcida do Cruzeiro, que vocês são os mais brabos do mundo, do mundo. Olha isso, olha isso. É isso, rapaziada, trabalhar puro, como joga os poucos, que a gente precisa, fora de casa, dentro de casa, vai ser sofrido, vai ser um posto. Aproveite, rapaziada. Não tem aqui as festas que a mãe da gente falava pra gente não ir, tomar cuidado, que eles iam pôr umas coisas na bebida da gente, a gente ia ficar muito doido, acordar em uns lugares, que a gente se adantava. Não tem um lugar desse pra nós ir hoje, não?